E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta ao nosso Hearthstone V1 4 jogando com a França. Nosso objetivo é sobreviver por mais 7 anos, não deixar o pessoal brigar com a gente, despausar o jogo e ver o que está pegando. Eu estou achando que eu vou ter que recuar para a linha Maginô aqui e ficar seguro lá. Luxemburgo capitulou, isso não é bom, principalmente porque eu vou ter que recuar. Vocês parem e linha de retirada. Eu acho que é aqui, né? A linha Maginô, não sei se é aqui. Deixa eu ver, questão de... tem como eu ver forte? Facción, diplomacia e resistência? Não. Só quando eu for construir, né? Eita, aqui não constrói... Não, não, não. Faz assim. Opa. Então vai até aqui, hein? Tá, então... Vocês... A gente apaga... Essa aqui... E faz... Agora eu lembrar, velho. Acho que é até aqui, né? Tá, eu suspeito que assim seja o certo. Isso. E aí... Esses fortes aqui, principalmente... Esse forte em... Champagne... A gente parte para cima todos. E aí... Esse de champanhe... É, o primeiro aqui. Beleza. Daí esses outros aqui a gente cancela. Quer dizer... Esse já tá meio construído? Não. Cancela tudo. Esses que estão ali na frente, eu acho que não tem necessidade. A gente foca em fazer esses fortes. Eu achei que estender a linha mais de novo... Faria mais alguns fortes. Tipo... Do que... Do que... Só dois, entendeu? Mas tá. E vocês podem... Deixa eu despausar, vocês recuam? Tá. Vocês todos... Atribuir a esse e recuam. Bate em retirada... E espalha aí. Quer dizer... Por enquanto... É... Bora... Clicar aqui e... Tirar essa parte, né? Porque a Alemanha não vai... Ok. Só recuam pra cá. Porque a Alemanha não vai entrar... Por ali, pela Bélgica ainda. A Bélgica ainda tá segurando. A gente precisa segurar aqui, no máximo. Racha Alemão formaliza a parte... Desde que eles se matem. Era o texto flare ali. Ok. A gente recuando. Nessa batalha aqui, pela gente, a gente vai ganhar mais. Se... Se recuar todo mundo, né? A gente provavelmente vai ficar pra trás. Mas tudo bem. A gente tá segurando aqui. A Alemanha tá investindo aqui contra... A... Bruxelas. Será que seria importante... Ah, vocês aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. E outra coisa. Vocês... Eu tinha feito... É, vocês todos aqui. Eu tinha clicado errado. Eu cliquei na província. É pra clicar no porto aqui. Eles vão vir direto pra cá. E vocês... Todos que estão aqui. Tá, daqui a um pouquinho eu vou... Na verdade, já agora. Bora fazer a invasão. Pra cá. Beleza. E aqui a gente tá ganhando território. É... Aos poucos, mas tá ganhando território. E aqui, assim que vocês chegarem... Eu vou executar esse plano. Beleza. Todos vocês... Quem que são esses... Ah, são... São pessoas de outra... Tá, vocês pegam o plano. Fantaria melhorado. Ok. Exército ainda preparando. Eu acho que não tem problema. Executo o plano. Ah, e outra coisa. Uma coisa, né, que... Muitos de vocês falaram pra mim. E eu... Não vi, porque eu tava... Já tinha gravado os episódios. Mudar equipamento de fantaria. Artilharia guinchada. E... Só. Acho que... Beleza. Só mesmo. Ah, talvez os aviões? Não. Caça ainda é dois. E... Apoio Aero Aproximado já é dois. Beleza. Tá, eu tenho espaço de pesquisa. Alguém está fabricando o objetivo de guerra contra nós. Ué? Como assim? França tem o objetivo de guerra. Ué? Né? Acho que vocês já fabricaram esse objetivo aí. Nós estamos em 41. A gente pode fazer mecanizado melhorado. Ou a gente pode pegar... Não, o foco já tem. Plaleão de suporte. Vou pegar isso aqui. Foco nacional. Eu acho que agora a gente não tem mais nada pra... É, não tem mais nada pra pesquisar. Não sei. Foco naval. O que eu não vou fazer? Ou... Ah, vamos. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada com aqueles pontos ali. Beleza. A Alemanha avançou novamente. Agora eu quero ver eles... Eles passarem daqui, né? Porque é muito forte pra eles segurarem. Ah, muito forte. Modificar governo. Não tem nada pra gente modificar. Ah, agora eu tenho pontos suficientes pra fazer um batalhão de pesados. É... Designer de visão. Nova. Vamos fazer... Aí, 20. No suporte a gente vai pôr... Reconhecimento. Hospital de campo. Eita. Companheiro de logística. Engenheiro. Eita. Nossa, muito caro. Vou colocar antiaérea. Porque senão fica muito caro mesmo. E aí, bora pegar esse ícone aí. Anti-blitz. Beleza. E aí, a gente começa a implantar o anti-blitz. Prioridade máxima. Local... Local... Aqui. Ó, tanque pesado. Ué? Como assim, caça tanques pesados zero de cem. Ah, você tá brincando que eu fiz o tanque errado. Mano, eu não acredito. Mano, ainda bem. Que eu tinha tanque suficiente. Que eu tinha ponto suficiente, quer dizer. É, tá na hora da gente fazer mais tanque. Mais anti-tanque. Uai, engraçado. Fábrica militar. Tava ali mostrando 44 e 44. Eu pensei. Ah, vou colocar aqui só pra futuro. Eu acho que vale a pena a gente colocar outro negócio de equipamento de artilaria. É... Com umas 5 aqui. Né? A gente vai perder um pouquinho de eficiência por enquanto. Mas depois a gente vai ter mais. É... Vocês. Bora fazer... Contra torpedeiro. Submarino. E... Cruzador leve. Avião. Tá. A gente perdeu a superioridade... É... Aérea ali. E aqui na verdade a gente perdeu também, hein. Vocês acham que podem vir todos pra cá. Região dos Alpes. E... Bora colocar mais... Caça de entreguerras. E... Mas aqui já tem... Ah, é engraçado. Aqui tem avião demais. Ué? Eu não tô vendo tanto de avião que eles estão vendo, não. Tá. Aqui tá... Basicamente uma linha de defesa. Não tá acontecendo nada. E aqui Bruxelas tá segurando até. Tudo bem. Tem força aqui da Holanda. Tem força da... Ó. Aqui da Holanda. Aqui da... Bélgica. E... Só Holanda e Bélgica aqui. Ah! Inglaterra. Poderia ter algumas forças minhas ali, mas... Máquina de computação. Exatamente a hora que eu ia falar assim. Ah! Vamos ver se eu tenho alguma criptografia pra poder... De criptografia pra poder pegar. Decodificação no caso. É... Vamos ver o que a Alemanha tem. Ok. Ah! E aqui ó. A gente já tá tomando. E vai cortar aqui o suprimento pra cima. Inclusive... Você vem pra cá. Vocês dois. Isso. Peguem aqui. Tomem o lugar desse cara. Poder subir. Aí. Cortamos aqui. A linha. Agora o ideal seria a gente cortar toda essa linha aqui de... É... Base também naval. Piloto Aço promovido. Ok. Obrigado. É... Tô pensando em pegar metade aqui... E... Fazer um outro plano de batalha aqui pra cima. Nossa gente. Tá muito bem ali. Eu podia forçar um pouquinho pra Roma. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá. Esse tanque aqui também dá uma porrada aqui. Porrada. Vamos tomar algumas dessas divisões. Aqui assim. E... Aqui em cima eu acho que eles não tem tanta unidade. A não ser... Olha. A gente tá correndo pra... Pra Roma. Mas correndo mesmo. Com força. Beleza. Tá. Agora um de vocês. A queda de Roma. Holanda capitulou. Vive la France. Legal. Beleza. Eu acho que a gente agora vai trucidar aquilo ali. Só que a Holanda capitulou. Então significa que... Esse meu... Esse meu exército... A gente pode ficar numa linha de retirada. Ou talvez até numa... Excluir todas as ordens. Uma linha de frente. Aqui. Só que eu quero modificar. É, não. Na verdade pode ficar ali na Bélgica também. Beleza. Despausa. E se organizem. Tá. Mas tem que ficar a gente aqui. Aí. Beleza. Se organizem pra poder ajudar um pouco a Bélgica aqui na defesa. Interesse alemão na escandinávia. É muita batalha acontecendo aqui, né? Vou perder um bocado de tropa aqui, né? Mas... Se eu ajudar a Bélgica a se defender... É... A gente vai ter chances maiores. Fábrica militar. E logística... A gente ainda tem bastante equipamento. É... Mas é o equipamento antigo. A gente tá perdendo muito equipamento. Então é sempre bom tá... Continuando a produzir aí. Beleza. Vocês. Na real. Tá. Eu podia dividir um pouco aqui. Vocês. Junto com vocês dois. Forma uma outra coisa aqui. Com... É... Tá. Esse general. Vocês fiquem... Aqui. Os invasores... Apaguem tudo. Fiquem de cá. E vocês vão ter um plano de... De ataque até aqui embaixo. Já vocês. Vão ter um plano de ataque. Opa. Até aqui. Beleza. Se organizem, por favor. Tá. Eu ainda preciso de um pouco de avião, né? Por exemplo, aqui. Eu posso pegar... Caça. Transferir pra cá. Pra ver se ajuda um pouquinho na... Na superioridade aérea ali. Vocês. Todos estão na região dos Alpes. Ok. E depois a gente traz pra Itália. Se que a gente tiver... Por exemplo, esse... Opa. Resistência e ocupação. Tá. Tava na hora da gente levar os cavalinhos lá pra baixo. Cara, aqui tá tenso, hein? Tô vendo que eu vou ter que... Cair aqui pra linha de defesa. Vocês. Apaga... Essa ordem. Isso. Agora vocês vão cair pra essa linha de... De... De forte. E a gente vai segurar a barra um pouquinho mais. É... Alsácia. Vocês vêm todos pra cá. Vocês vêm todos... Na verdade, você não precisa mais treinar, né? Bora adicionar vocês e cancelar vocês dois. Não. É... É, na verdade, os dois. Todos ali. Lohane e Alsácia. Ok. Na Alsácia podia ser aqui em Champagne. Beleza. E continua ali em cima. Minha voz tá uma merda. Vocês estão percebendo, né? Normal. Normal. Isso aqui é a gripe. Mais o tempo seco. Faz com a gente. Tá, eu acho que vocês já podem executar o plano pra baixo. E vocês já podem executar o plano pra cima. A Bélgica capitulou. Droga. É, meus amigos. Agora que a gente tem que segurar. Voltem pra defesa. Porque a possibilidade agora da gente receber um ataque escala total vai ser bem maior. Aqui embaixo, na Espanha, ainda bem que a Espanha não... Quando que ela acaba aquele Guerra Civil? 43. Da falta dois anos. Beleza. A gente tem que tomar cuidado. Pra quando eles... O que que eu tô precisando? Só de petróleo? Ok. Tomar cuidado pra quando eles decidirem invadir. Ok. Bora aumentar a velocidade. E observar. Ah, acesso de tosse é muito bom. Ainda bem que meu microfone muta. E eu tava no pause. Que legal. Por isso que eu não tava vendo sangue suficiente aqui. Plotoás, quem usa vence. Ok. Eita, isso aqui vai ser complicado pegar esses apésia. Eles tão perdendo a organização. Eles ainda tem bastante... Suprimento, né? Que é esse amarelinho. Porque eles tão no porto. Então esse soviético na Europa aumenta. Ok. Você podia vir pra Bolonha, né? Tá, vamos ver aqui. Eita, agora começou, hein? Agora começou bem. A edificação eu tô fazendo. Padre Calê, Champagne. É muito forte pra gente construir. Fábrica militar. Bora fazer... De onde tá vindo todas essas... Ah, é porque aqui embaixo eu tô... Beleza. Mais equipamento de artilharia. Como é que tá meus dois tanques aqui? Só falta treinar. Tudo, na verdade, só falta treinar. Tá. Itália, Itália. O que é que vocês não estão atacando? O que é que vocês não estão atacando? Conseguem tomar ele? Eu acho que não, hein? Também é difícil aqui. Tá. É... Você. Apaga todas as ordens. Fica... Aqui. E seu objetivo... É vir pra cá. Aqui embaixo a gente tá comendo a Itália, praticamente. O que é ótimo. Né? Significa que a gente tá... Eita! Nossa, galera. Eu não vi isso aqui. Foi um segundinho. Será que dá rodar na velocidade de 5? Dei rato, hein? Mano! É... Vai ter uma resistência aqui feroz em Paris. Mas ainda assim eu acho que a gente vai capitular. Cadê os Estados Unidos que não entra? É... Eu dei rato aqui tentando defender a Bélgica também. Eu tinha que ter ficado segurando aqui, ó. Desde o princípio. Fortificado meus fortes. Eu não... Feito meus fortes. Eu não percebi que eles eram só 2. Nível 2 ali. Meu ataque na Itália tá indo bem. Só que... Ah, não é meu. Eu tô... Uai, mas por que eu não posso selecionar? Só que aqui em Paris... Não tá muito bem, não. Tá. Todos vocês. Cancela. Exclui ordem. Bora botar a linha defensiva. Por favor, vão. Larguem-se aí. A gente não pode deixar a Paris cair. É, na real eu podia fazer a linha defensiva até aqui, né? Não, mas quando tá vermelho significa que a gente não vai ter homem suficiente pra defender. Tá. Eita. Eita. Ah, eu dei isso. tem que desfazer tudinho porque eu cliquei num botão numa província errada agora sim beleza, vocês também fiquem aqui atribui e ajuda a defender da Alemanha seria interessante se a gente conseguisse empurrar de volta seria bem interessante mas primeiro a gente tem que organizar essa defesa esperar o pessoal se reorganizar cadê meus carinhas aqui ah, bombardeio naval é foda cadê o resto? tá todo mundo no tomata, jabondeia, ziberninho foco naval, ok todo mundo aqui no norte da França por favor preciso de apoio aéreo urgente opa, fábrica civil vamos pegar tanque leve agora e vamos comprar recurso mais borracha e aço aço 11 cadê meu aço? beleza foco não precisa agora na verdade não faz diferença bora navio de racionamento melhorado pelo menos a gente está ganhando algum tipo de bônus né tá a gente está terminando de reorganizar aqui embaixo como é que está nossa mas essa batalha aqui está tensa está feia esses dois estão se executando ah, na verdade você pode executar avança por favor eu quero que vocês tomem mais rápido para poder voltar e reforçar aqui dentro agora vocês todos vocês aqui acho que a gente podia fazer outra linha de frente tomando o resto aqui vamos tentar o ataque aqui nessa nessa divisão e bora tentar virar contra eles porque agora a gente já não tem o bônus aqui defensivo só não sei aqui né mas ataca isso melhor defesa eu ataque em certos casos nossa soltante já vem aqui um pedacinho da bélgica em altas batalhas aí bora tomar um pouquinho do espaço novamente porque vocês estavam chegando perto demais de Paris para o meu gosto e assim tem pouca divisão aqui aqui tem bastante mas aqui tem pouca divisão então deles né acho que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo você sem local definido vai vem para cá você vem para cá também todo mundo na divisão roxa inclusive vocês né precisa treinar um pouco mais rápido o tempo de treinamento está muito alto por causa da nossa política lá de alistamento eu até poderia colocar eles agora mas seria número sem sem muita força né ataque de fio com atração ótimo doutrinas nessa hora são muito boas ataque terrestre noturno maior ah não tinha uma coisa mais útil não ok como é que está meu equipamento de suporte estou em falta complicado porque eu ia mudar essas divisões aqui todas para serem divisões ah eles não tem tanque aqui só tem infantaria cavalo ah tem um outro tanque aqui isso pega aqui ok bom pessoal eu vou encerrar esse episódio por aqui né provavelmente eu vou tomar esse pedacinho do escotoco aqui da Itália e vou fugir para para ajudar ali em cima mas se eu eu tenho que tomar isso aqui porque se eu largar isso aqui a Itália pega tudo de volta e aqui eu vou deixar uma frente descendo poder realmente fazer um pouquinho de força ali olha eles estão começando a remanejar tropa para cá mais tropa para cá por exemplo e todas as batalhas a gente está perdendo é bom vamos tentar segurar o máximo tempo possível né é um ativamento significa que é uma coisa mais difícil espero que vocês tenham gostado desse episódio de Heart of War 4 fiquem ligados para mais e até o próximo vídeo falou